O município de Paraupeba recebeu dois novos respiradores. Os equipamentos vão ficar instalados na unidade de pronto atendimento São Vicente de Paulo, porta de entrada da urgência e emergência do município. Os ventiladores pulmonares se juntam a outros três fixos que o município já possuía. A cidade ainda tem um outro equipamento móvel, que auxilia no transporte de pacientes entre unidades de saúde. Paraupeba passa a ter, então, seis respiradores para atender a população. Esses equipamentos sempre foram muito importantes, mas ganharam um grande destaque na pandemia de Covid-19, já que a doença causa problemas respiratórios nos quadros mais graves. A cerimônia simbólica de entrega dos aparelhos foi realizada hoje pela manhã. Você confere a cobertura completa logo mais às 6h40 da noite no Jornal Gerais. Até já! Tchau!